E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês de volta aqui o Modern Combat 5 Só que dessa vez tô com uma conta diferente aqui, é a minha conta do Facebook, mano E pessoal, a gente tem 3 mil de moeda pra poder gastar aqui nesse vídeo Vamos lá então pessoal, no nosso equipamento, eu acho que vou desbloquear uma classe diferente, mano Pra eu poder ver como é que vai ser, deixa eu ver aqui qual classe que eu vou desbloquear Bom, faltam apenas 2 ou 3 classes aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3 São apenas 3 classes aqui que a gente pode desbloquear Eu acho que vou desbloquear essa classe aqui, mano, porque eu tô muito curioso pra saber como que é Então vamos lá pessoal, vou lá logo gastar o dinheiro que eu tenho pra poder desbloquear E deixa eu dar uma melhoria aqui, também nessa classe, mano, pra gente já ficar sinistraço no negócio No momento pessoal, eu não vou tentar pegar uma arma diferente, mano Porque eu acho que vai ser desperdício de dinheiro, pelo menos agora Vamos lá então testar essa nova classe, mano, vamos ver se valeu a pena tá comprando essa classe aqui Tá começando aqui pessoal, o modo captura de bandeira Estamos aqui, então, com uma classe diferente Deixa eu ver aqui, é uma metralhadora isso daqui, ó E vamos lá com muita calma pra gente não dar mole, galera Vamos lá, vou passar aqui pela parte de cima Já tá tendo treta em algum lugar, mano, deixa eu ver aqui E galera, eu tô jogando aqui no celular Não matei, mano, o cara tá ali, ó Eita, deu ruim Cadê ele? Ele tá ali, ó Boa É, acabei morrendo Me parece um pouquinho que essa arma não é muito boa ainda Mas vamos lá, galera, vamos que vamos Bom, eu tô num nível aqui, 21 Eita, tá aqui uma granada sem querer Vambora O cara tá vindo pra cá, ele tá vindo por aqui, ó Eu acho, não, meu colega ali já tá de vigia Então ele deve tá vindo aqui por cima Vamos lá, vamos lá Eu dei bastante tiro no cara E ele não morreu com facilidade, mano Vamos lá Beleza, me parece que pegaram minha bandeira, mano Simbora, simbora, mano Beleza Nossa, mano Eu só fui com auxílio Tem um cara ali também Beleza, ele já morreu Agora os nossos amigos ali vão pegar A nossa bandeira Essa maquia, galera Ela não é muito boa, mano Ó Tá tendo treta aqui Tem um cara ali Parece que ele tá tipo camper, né Dando uma olhada ali pra ver O que que tá acontecendo Vamos lá proteger a nossa bandeira, galera Vamos voltar aqui Eu vou ver se consigo pegar A bandeira Beleza O cara já tá voltando Beleza, a bandeira já voltou pro lugar E vamos que vamos Vou seguir esse cara aqui Deixa eu ver se aparece alguém pra aqui Mano, essa arma aqui é muito top Parece até arma helenígena, mano Que estilo de arma meio futurista, né Vamos lá Beleza Pegou a bandeira Foi tranquilo lá Cadê os caras, mano Tá tendo treta em algum lugar Me parece que eles estão na nossa base Vamos que vamos, pessoal Vamos que vamos Galera Eu tô me acostumando ainda a jogar No celular Eu jogava no PC Eu gravava no PC Por fato da qualidade ser bem melhor, cara A gravação fica bem Mais realista, né Não trava tanto Enquanto no celular trava Até que tá tranquilo, pessoal Tá tranquilinho aqui, ó Tá entrando um cara ali Essa arma aqui, pessoal Ela não é Por munição Parece que ela esquenta Quando ela esquentar Ela para de atirar Você tem que esperar um pouco Vamos lá Dá uma olhadinha por aqui Olha o cara lá, ó E o cara deu a volta, mano Eita porcaria Vamos lá pular Tentar pegar ele por aqui, ó Pegou Pega ele, filho Pega ele Vai atrás dele Beleza Já morreu Boa, boa Tá tendo treta Tá tendo treta Deixa eu voltar Parece que ele tá tranquilo Já tem bastante gente jogando E terminou, galera Terminou aqui, então Mano Essa arma aqui Ainda não é muito boa Mas eu acho que a classe é boa Pra caramba Vamos lá, então Vamos tentar Aqui mais uma partida Pra ver se a gente sai um pouco melhor Iniciou aqui, então, pessoal Mais uma partida E, galera Eu peço o seguinte Poste aí nos comentários, cara O que eu devo fazer Com todo o dinheiro que eu tenho Aqui nesse jogo Eu tenho, se eu não me engano 2.400 Mais ou menos Pra poder gastar Ou eu compro 10 caixas De cada vez Que sai mais ou menos Em desconto, né Acabei jogando a granada Ali sem querer Por conta da tela Mas acabei pressionando Aqui na granada Sem querer Mas, galera Poste aí nos comentários O que eu posso fazer Pra poder estar melhorando Aqui no jogo Como, por exemplo Comprar algumas armas novas, né Tentar conseguir Ai, vai me dar facada Consegui matar ele ainda, mano Beleza Vamos lá esperar Eu vou ficar aqui Peraí que eu tenho que pegar A bandeira Vamos ver se a gente consegue Pegar a bandeira Pegamos aqui a bandeira E tem gente me atirando Boa Vou deixar ali Meu colega dar conta Enquanto eu volto E agora vai dar ruim E a bala não vara, velho Opa Pera Ai, meu colega Me ajuda Me ajuda Não acredito, mano Ah, auxílio de 10 ainda, mano Beleza Eu consegui ali Pelo menos ganhar Um pouquinho de auxílio, né Eu tô aqui com a bandeira E os caras estão me mirando Vou passar aqui por cima Vou descer aqui E chegar Ali na nossa base E pessoal Faz isso daí pra mim Por favor, mano Postem aí Ah, não acredito Que o cara pegou, mano O cara pegou a bandeira Vai ficar assim agora Pra poder matar o cara Cadê ele? Tão me mirando Tão me mirando Aqui, ó Ah, não acredito Ah, mano Você tá atirando, velho A arma tava esfriando, cara Na hora que eu mirei Que eu consegui mirar no cara A arma começou a esfriar Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Não é o fim do mundo ainda não, cara Vamos que vamos Eu tenho que treinar mais um pouco, galera Como vocês podem ver Eu tô bem, bem lento, né Em relação a poder mirar Nos caras Enfim Passar por aqui Já pulei Sem saber onde eu tô, né Vambora Deixa eu cair aqui E me localizar Pra poder Pra poder não me ferrar Tão sério Ah, o cara passou Pro outro lado, mano Ele não vai botar a cara Ah lá Ele passou pra lá Vamos Passou Errei Nossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá tendo treta Tá tendo treta Galera Tá travando bastante Aqui o meu celular também Porque eu tô gravando, cara Isso aqui Tipo, tá muito Pra eu poder mirar no cara Acho que se eu não tivesse Gravando Seria um pouco mais fácil Por isso eu gosto de jogar no PC, mano O desempenho continua o mesmo Mesmo estando gravando Ou não Eu tentei ajudar meu amigo, cara Tentei Eu juro que eu tentei Vamos lá Vamos lá Bandeira foi roubada de novo, cara Não acredito Vamos descer Vamos descer Pessoal Qual é a classe aí que vocês mais gostam, cara? Se é sniper Sei lá Aquela classe que é pesada, né? Pode ser aí nos comentários também Que eu gostaria de saber Eu acho que eu vou comprar 10 Vezes 10 Caixa da Assault, mano Que é o estilo mais tranquilo Tem um cara atrás de mim Nossa, mano Dei muito mole, cara Muito mole O cara tava de 12 ainda, mano Mas enfim, pessoal Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo foi bem rápido aí Pra tentar Conseguir uma classe nova Que a gente conseguiu E eu espero aí A ajuda de você Deixando aí nos comentários O que a gente pode fazer Em relação a isso, mano Se a gente gasta Todo o nosso dinheiro Tentando conseguir armas melhores Ou se a gente desbloqueia Uma nova classe Ou algo do tipo Ah Calma Ai, tá carregando Tá carregando Sai, sai, sai Sai O cara tá fugindo O cara tá fugindo Não vou deixar ele fugir Morre Não acredito, cara A arma não mata, mano Calma Ela tem que esfriar Tá esfriando Ele vai levar O cara não morre, mano Boa O cara que matou ainda, mano Nem fui eu Mas enfim, pessoal Deixa o seu like Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau